Olá amigo inscrito do canal, voltamos a falar de Banco do Brasil, então hoje eu tenho aqui, nessa segunda-feira, incrivelmente meu canal praticamente se tornou um canal aí do concurso do Banco do Brasil, né? Eu já falei pra vocês que acredito que pouquíssimos canais estão falando, dando repercussão a esse concurso posterior aí com o resultado, tá bom? Então só dá o resultado ali, mas basicamente eu tenho que trazer todas as informações pra vocês, a questão do cadastro reserva, a questão das nomeações, a questão de como que é a escolha da banca, já fiz o cálculo aqui, como funcionou em 2021 e continuo respondendo perguntas aqui dos inscritos e olha só gente, tá bem difícil pra mim, tem muitas questões, muitos comentários no canal, tá? Sobre assuntos e sobre dúvidas sobre o concurso, então à medida do que eu vou verificando, eu vou gravando os vídeos, até porque eu voltei a minha rotina de estudo, então eu trabalho, chego às 8h40, começo a estudar das 9h até a meia-noite, então minha rotina aí, tirando quarta e sexta que eu chego um pouco antes em casa, que os dias que eu tenho pra gravar são quarta e sexta-feira que eu chego às 5h30, então daí eu teria até as 9h pra fazer a gravação e no final de semana, só que domingo eu também descanso, sábado eu estudo 6h, então minha pegada, eu estudo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 9h à meia-noite, no sábado eu estudo 3h de manhã e mais 3h de tarde, 6h, fico com a família no final de sábado assistindo algum filme, algum saindo pra comer, alguma coisa nesse sentido, e domingo eu dedico aí mais pra igreja, então um tempo separado pra Deus, aí pra eu também ler a Bíblia, estudar e fazer questões aí particular da minha vida particular, sair com a minha filha passear na pracinha, essas coisas diferentes, tá bom? Também que a gente é ser humano. Então, por isso, eu tô com o tempo mais limitado, eu voltei a estudar dia 1º de junho, então não consigo fazer tantos vídeos quanto antigamente, assim que era toda hora, tá? Mas, olha só, tô fazendo hoje 3 vídeos do Banco do Brasil. Esse primeiro, que eu falo pra vocês, é falando minha posição final sobre a ação judicial, dando uma clareza, todo tempo assim. Até eu tive um comentário de um inscrito que ele comentou essa questão de que, olha, achei que a forma como tu abordou não é tão legal, porque pode abrir um precedente dessa questão da judicial e tal, né? Eu entendo até a forma como ele colocou. Porque, assim, é um vídeo, assim, quando é dessa questão judicial, dessa anulação, é um vídeo que, nossa, todo mundo fica, assim, apreensivo. E eu, se eu tivesse um concurso, eu ficaria apreensivo. Então, eu trouxe a notícia, eu acho interessante, por mais que, vamos dizer assim, que não dê em nada, mas eu acho interessante a gente saber e até trazer a luz pra vocês aí do que que acontece, né? Como que acontece no concurso, nas questões judiciais. Porque, assim, muita gente aqui, inscritos no canal, pediram, Mr. M, fala sobre a questão da anulação na justiça, lá da questão tal do CMNN, né? Conselho Monetário Nacional. Fala dessa questão. Então, assim, foi 10, 12 pessoas que me pediram pra gravar esse vídeo. Então, eu não tô gravando assim, olha, vou gravar um vídeo porque eu quero ganhar visualização do pessoal. Não. O pessoal me pediu, novamente, eu fiz o vídeo da cálculo da chamada, fiz o vídeo de como que foi a redação, a eliminação, as últimas eliminações. Então, foi vários vídeos que eu fiz que, olha, dá trabalho pra buscar as informações. Então, sempre fiz de bom grado porque eu sei como é que tá aí, não saber a situação do concurso. Então, esse vídeo que eu trouxe da anulação na questão também foi nessa preocupação. Então, pelo menos, pra quem assistir, ter a noção de como que funciona aí judicialmente, tá? E assim, gente, olha, vai abrir um precedente, não, olha, vou ser sincero pra vocês. Vocês ficam sabendo ou não, continua acontecendo todo concurso, tá? Todo concurso tem gente que entra na justiça pra conseguir anular questão judicialmente. Receita Federal. Tem muitos alunos que entraram, muitos concursistas que entraram, conseguiram duas, uma questão, duas, entendeu? Então, assim, ó, quem tem dinheiro pra investir e gastar no advogado vai entrar na justiça, tá? Como eu falei, 95% das vezes eles vão dar o ponto só pra aquele candidato e vida que segue. Por isso que ninguém sabe de nada. E não é um precedente. Isso aí acontece todo o tempo. Todo o tempo tem juiz julgando e determinando que seja dado o ponto. E eu acompanho o concurso toda hora aí dos concursos policiais. Todo concurso tem lá candidato subjúdice. Você vai ver concurso de auditor, candidato subjúdice. Por que vocês acham que tem aquele candidato subjúdice? Porque ele entrou na justiça pra conseguir o direito de continuar no concurso porque ele ganhou pontuação, porque ele foi reprovado no psicotécnico e conseguiu refazer o exame, porque ele foi eliminado num TAF e ele conseguiu repetir ou conseguiu demonstrar que não estava certa a apaliação dele. Então, gente, não é porque você, assim, ah, não fiquei sabendo que não existe. Então não existe precedente nenhum na questão de anulação de questões em concurso, tá? Sempre quando tem questão fora do edital ou por erro grotesco, vai pra via judicial através de um aluno, de um concurseiro, candidato que entra individualmente, contrata um advogado, paga lá 3, 4, 5 mil, não sei quantos mil tá hoje uma ação pra anulação de uma questão, mas entra com a ação e se ele conseguir anular, ganhar os pontos pra ele, ele vai ter essa ação, vai ter que eliminar, depois pode ser que na ação final ele ganhe ou na ação final ele perca. Se ele ganhar na ação final, então ele vai continuar nomeado, se depois lá no final ele disser que não, que a questão não deveria ser anulada, ele perde essa questão e ele é como se ele não tivesse a classificação no concurso e eliminado o concurso, então é uma insegurança jurídica também, tá? Mas o que eu trago aqui pra vocês e que ficou essa polêmica nossa, é a questão do juiz que ele todo momento ele diz o que? Ah, todo momento não, agora na entrada, não vou analisar eliminar, mas se analisar lá ele entende que seria o ponto pra todos, pelo princípio da isonomia. Como eu disse, já acompanha dois anos concursos dando notícias, eu só vi duas vezes um juiz fazer isso, tá? Então todos os concursos têm ação judicial, diversos alunos entram, tá? Vamos dizer assim, uns 10 a 15 devem entrar pro concurso, de certeza. Então entro com a ação da justiça e basicamente não se vê dar pra todos anulação de alguma questão. Agora aqui o juiz diz que iria dar no Banco do Brasil. De modo prático, vou ser sincero pra vocês, o que eu penso agora não tenho conhecimento jurídico, não sou advogado, não sou nada. Eu tô dizendo assim, o que eu acho que vai acontecer, até porque viraria uma bagunça bastante aí no concurso se fosse anular, por mais que fosse uma das provas, só a prova A, né? Mesmo assim, muitos candidatos teriam a nota alterada, ganhariam pontuação e alguns que não ganhariam perderiam posições, porque o de trás poderia passar. Então eu acredito, ao meu ver, se, voltando com as explicações aí da Sesgran Rio, eu acredito que a chance maior é se ele anular, ele dá, se ele der a liminar, ele der a liminar aí com talvez um efeito individual, tá? Porque eu acho que ele vai reanalisar o fato, se ele der com efeito pra todos, eu acho que vai dar um grande tumulto aí no concurso. Então a minha opinião, tá? É essa, tá? É de que se tem chance, eu acho, de ter a liminar, mas a liminar daria a questão, eu acho, no meu ver, pra apenas a candidata. Eu acho que o juiz, por mais que ele disse que não no início, eu acredito que vai nesse sentido, tá? Meu pensamento, tá? E se ele der efeito geral, eu acho que é muito grande o risco dessa liminar cair, tá? De o pessoal entrar com recurso, assim, já que foi pra todo mundo, tá? Muitos também vão poder, sei lá, se indignar e recorrer, tentar falar alguma coisa, eu acho, porque assim, se você deu efeito pra todo mundo e quem vai ser prejudicado por anulação dessa questão vai dizer, olha, não, mas agora judicialmente não poderia dar efeito pra todo mundo e tal, teria que ser só individual, não sei. Então eu acho que daí é mais fácil derrubar a liminar pra que não seja efeito pra todo mundo, é meu pensamento, tá? Eu que tô falando aqui, eu acho isso, eu acho difícil. Então, eu ainda estaria, por mais que se eu fizesse concurso, eu ia ficar nessaquela intranquilidade, enquanto não houvesse essa decisão da liminar quando voltar da Santos Grilho dessa ação, eu ainda acho, assim, 95% de chance que o concurso deva continuar andando e não vai ter suspensão, não vai ter trancamento e pra mim, eu acho mesmo, minha opinião, eu acho que vai ser muito difícil de dar com efeito pra todo mundo que consiga fazer aí que se aplique uma nova nota no concurso, tá? Pode acontecer, por isso que tem esse 5% de chance, mas os 95% que eu acho que não, que não vai acontecer. Se for acontecer, vai dar liminar só pra defeito individual. Mas a gente vai acompanhar. Como eu disse aqui, meu canal é sempre comprometido com o quê? Comprometido com a informação. Pô, você fez o concurso do Banco do Brasil, então você tem que saber que existe essa ação judicial e que existe a possibilidade do juiz, sendo que ele disse, de dar isonomia e anular pra todos. Justo ou injusto? Não tô analisando isso, tá? Não tô analisando. Tô analisando o que pode acontecer que eu já vi concurso travar, às vezes, por questão judicial, 5 a 6 meses, tá? Por alguns outros problemas que não são anulação de uma questão. Então a gente sempre se preocupa com isso. Então é algo que tá aí e a gente traz a informação pra você. Até pra fins, assim, de evitar especulação, tá? Esse é o último vídeo que eu gravo sobre essa ação judicial. Não adianta me pedir, ah, grava, fala, não vou falar. Agora eu só comento alguma coisa dessa ação, só se vier a decisão do juiz, aí eu vou comentar, olha, o juiz decidiu, deferiu eliminar só pra ela. Olha, deferiu eliminar pra todos. Aí nós, aí tem que fazer vídeo, né? Então, de qualquer forma, eu vou trazer só quando sair essa decisão. Não vou mais comentar nada, nem nada, olha, porque eu acho, assim, ó, que poderia mudar a classificação se for pra todos, né? Todo mundo sabe isso, né? Se você anular uma questão que é feito pra todos, muda a classificação. É normal. Então, por isso que a gente acompanha. Mas, como eu disse, eu acho que 95% de chance que não vai acontecer de anular e dar pra todo mundo as questões. Por mais que você aí tá indignado, tem muita gente que tá indignada, é uma questão muito polêmica. Não tem muita gente muito indignada que tá absurdo da banca não anular, tá? Novamente, eu acho assim, se é uma questão polêmica, que é muito difícil ali, que nem, olha, não tem resposta correta, tem a menos errada. Cara, vai a banca humildemente, assim, diz, nossa, errei aqui, ó, vou e anula e dá o ponto de atenção pra todo mundo. Evita essas questões judiciais, evita daqui a pouco um juiz dar efeito pra todo mundo que nem ele tá querendo dar e aí poder trancar o concurso, entendeu? Esse é o meu pensamento. Mas, como eu disse, nós vamos acompanhar o concurso e ver o que vai acontecer, mas como eu, novamente, eu ficaria tranquilo, tá? Eu acho que tá tranquilo pra você continuar no concurso, que eu acho que agora, por enquanto, não vai ter alguma influência no concurso, a meu ver, tá? Mas é jurídico, a gente nunca tem certeza de nada, tá? Então, 95% do meu pensamento é esse e 5% de chance que possa acontecer algo diferente, tá bom? Então, último vídeo aqui, antes de sair a decisão do juiz, grande abraço e Deus no controle sempre se inscreve no canal. E aí Obrigado.